Eu sou um sobrevivente da guerrilha urbana, em meu corpo eu tenho mais ou menos uns 30 chumbos, fora as cicatrizes que eu tenho pelo corpo afora, sabe? Tem chumbo aqui, a minha visão foi perfurada por um projeto, tem vários chumbos na cabeça, conheci bem de perto o que é a violência, me senti muito mal, mas foi um momento em que eu também apostei no poder da arma de fogo. As crianças que eu trabalho com elas, a gente conversa sobre violência, sabe? Sobre a questão deles como cidadão, como eles vão poder mudar esse país, como eles vão poder melhorar o lugar onde que eles vivem, se eles investirem mesmo no estudo, pegar o caderno e investir mesmo. Mas é importante que eles tenham alguma coisa para fazer dentro da comunidade. E isso aqui dentro, gente, tem muito pouco, sabe? E tem mais coisas más para as pessoas pensarem, para os nossos jovens se espelharem, do que coisas boas. Eu gostaria de ver coisas boas aqui dentro, muitas coisas boas. A paz é uma coisa difícil de se ver, mas se a gente tiver fé, pode escrever onde vai ter. A paz é uma coisa difícil de se ver, mas se a gente tiver fé, pode escrever onde vai ter. A paz é uma coisa difícil de se ver, mas se a gente tiver fé.